Agora vamos voltar a falar sobre um pescador que relatou um ataque na madrugada enquanto pescava. Segundo ele, os piratas do mangue chegaram já na violência. Vamos ver os detalhes desse caso? Bizarro, hein, balança? As marcas da violência estão na mente e no corpo desse pescador de 50 anos. Ele conta que foi vítima de um assalto fora dos padrões. De acordo com o relato, ele foi rendido por quatro suspeitos, que estavam divididos em uma moto aquática e um barco a motor. Estava pescando, aí eu fui na ponta passagem, quando eu subi, eu subi e vieram com um barco, um barco de motor e dois já desquiram em minha frente e pediram pra mim entrar dentro do mangue e não ir lá pra trás. Os criminosos já mandaram que a vítima se jogasse dentro da água e entregasse a embarcação. A vítima então obedeceu e acabou fugindo por dentro da maré. E a história não para por aí. Como estava bastante escuro e a vítima, com medo dos suspeitos voltarem, ele se escondeu no meio da vegetação. E não é que a vítima estava com razão. Os criminosos voltaram e ele acabou ficando todo arranhado e sujo de lama. Quando o dia amanheceu e ele viu que estava seguro, tomou coragem e foi pedir ajuda. Eu fiquei de 12h40 até 7h da manhã do outro dia. É, no meio da lama, dentro da lama, bebi água salgada, comi aratu, porque não tinha nada pra comer. Eu comi uns 8h, 10 aratu, não tem cru. A embarcação é simples, movida a remo e ainda não foi localizada. Quem souber detalhes, pode ligar para a polícia pelo Disque Denúncia 181. O caso já está sob investigação. Que doideira, gente, aratu é um crustáceozinho, muito conhecido aqui nos manguezais capixabas, né? É verdade. É um caranguejinho assim, a moquequinha de aratu é uma delícia, é difícil achar e ele tem pouca carne. Mas ele falou o seguinte, que ele ficou na madrugada, passando frio no meio do manguezal, mosquito comendo ele com força, e aí, gente, ele apavorado, tá? Porque ele estava pescando, segundo ele, é um pescador experiente, tal, beleza, nessa região linda ali, o encontro do rio, com o mar, o manguezal, essa região aqui da nossa capital Vitória, coisa linda. Aí, gente, os caras chegaram e estavam pescando o marquinho dele. Os caras chegaram de jet ski, os piratas do mangue, como a gente está chamando aqui. Os caras chegaram e falaram, ó, nós vamos levar a sua embarcação. Ele, na hora, não entendeu bem, ele achou que os caras queriam bater um papo com ele, perguntar se tinha peixe ali, se estava bom para pescaria, mas não, era bandido. E ele sozinho, tá? Ele sozinho, os caras no jet ski, velho. Eu nunca imaginei um negócio desse. Estava muito escuro, ali não tem câmera de vídeo monitoramento, até do outro lado até tem. Mas como que no escuro? Não deu para filmar, não registrou. E aí, gente, ele ficou ali desesperado, os caras vazaram, levaram o barco dele embora, deixaram esse pescador lá no meio do manguezal, ele passou várias horas escondido, com medo dos caras voltarem. Ah, tá, com um detalhe, tá? Violentos, agressivos, violentos, ameaçando o tempo inteiro. Ou seja, queriam o barco do cara mesmo. O objetivo era pegar esse barco. Não sei para quê. Se levaram esse barco para algum lugar, se já tinha encomenda. Até porque, gente, não era um barco, olha, é uma lancha da Xuxa. Não, era um barquinho, barquinho simples, de madeira, que é barquinho de pescador. Nem o pescador entendeu para que eles fizeram essa maldade toda. Tá bom, gente?